Quais países falam alemão? Muitos podem pensar que somente a Alemanha fala alemão. Mas isso está errado, já que Áustria e Suíça também têm esse idioma como língua oficial. Além deles, Liechtenstein, um pequeno país encravado, também fala alemão. É também a língua oficial nessa parte da Bélgica. Já em Luxemburgo, o alemão é idioma governamental. Por a Namíbia ter sido uma colônia alemã no século XX, resultou em 1% da população do país falante de alemão. E aqui no Brasil, o alemão é falado no estado do Espírito Santo, estado do Paraná, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso acontece porque houve uma imigração em massa de alemães para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E porque o sul do Brasil tem um clima mais parecido com o da Alemanha.